Adão guardou toda a papelada. Sem autorização, a Caixa Econômica passou a descontar R$ 33,00 do contra-cheque dele a título de um seguro de vida com direito a um sorteio de R$ 50 mil. Eu questionei como a Caixa executa um processo em uma conta, para sair dinheiro da conta, sem o conhecimento do correntista, do proprietário da conta. E questionei como que uma empresa que se diz do grupo Caixa, de maneira arbitrária, pega os seus dados pessoais, celebra um contrato sem nenhuma assinatura tua e põe o contrato em vigência, sem que você tenha conhecimento. A partir daí, o aposentado começou uma penosa labuta para se livrar da cobrança indevida. Reclamou no PROCON, no Ministério Público, na Seguradora, na própria Caixa, até conseguir. Eles me mandaram por e-mail o cancelamento, o ressarcimento do que tinham tirado da minha conta e o pedido de desculpa. O senhor Adão não está sozinho. Só este ano, o PROCON estadual recebeu 465 reclamações contra cobranças indevidas de instituições financeiras, geralmente bancos. A superintendente disse que esta semana mesmo, um banco foi autuado em R$ 2 milhões por cobranças indevidas. E recomenda que todo mundo que tenha sido lesado, guarde documentos e reclame também. O primeiro passo para contestar uma cobrança indevida é direcionar a instituição bancária, anotar o número do protocolo, falar da sua reclamação e exigir o cumprimento, então, do cancelamento dessa cobrança. Se a instituição bancária não fizer de imediato o cancelamento e a devolução em dobro do que foi debitado, aí sim ele deve buscar o PROCON para que instaure o processo administrativo e busque por meio do PROCON esse cancelamento e a devolução do valor. O Adão recuperou os R$ 33,00, mas perdeu boa parte da paciência e do precioso tempo. Mas está convicto que fez a coisa certa porque milhares ou até milhões de aposentados como ele podem ter sido lesados. Se você não se manifestar, você dançou. E como o contrato, eles fazem contrato com vigência de um ano, certo? Acabou um ano, você dançou, entendeu? Ou seja, pode ser que tenha pessoas que eles fizeram isso aqui, que morreu e que tem direito a apósito e a família não sabe.